Olá, pessoas queridas, eu me chamo Felipe Costa, você está no Hacklist, o seu canal de cultura pop. Aproveita que você já chegou por aqui, já vai deixando o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve logo aí. Bilheteria 2022, Top Gun Maverick, é realmente esse sucesso todo? E Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, flopou ou não? Vamos falar sobre isso agora. Precisamos conversar sobre a bilheteria de alguns filmes muito importantes lançados esse ano. Começando por Top Gun Maverick. Olha, Top Gun Maverick, a continuação do clássico de 1986 com o Tom Cruise, ele alcançou uma marca muito importante lá nos Estados Unidos. A gente bem sabe que a segunda semana de um filme nos circuitos das salas de cinema é super importante, já que muitas vezes alguns filmes fazem uma marca bem legal e expressiva na primeira semana de abertura, mas tem uma queda vertiginosa na segunda. E o Top Gun Maverick acabou de alcançar uma marca bastante expressiva, já que ele caiu apenas 32% na segunda semana em relação à primeira. E é importante frisar aqui que nenhuma outra produção que alcançou uma marca de 100 milhões na sua abertura teve uma queda de 32%. Geralmente, essa queda é maior. E aqui no Brasil, essa marca foi ainda mais expressiva, porque o filme teve uma queda de apenas 15%. Ou seja, esse filme já é praticamente uma unanimidade entre o público e ele também tem uma marca muito interessante, já que em apenas 10 dias do seu lançamento, ele já é a maior bilheteria da carreira do Tom Cruise. Então, Top Gun Maverick é sim um sucesso absoluto. E o Doutor Estranho no multiverso da loucura flopou ou não? Com o advento do primeiro filme Vingadores da Marvel, foram criados alguns mitos e alguns marcos para a indústria do cinema e para o público. E esses marcos e mitos prevalecem até hoje aí, tanto para o bem quanto para o mal. Depois eu posso até fazer um vídeo aqui só falando sobre esse assunto, sobre as mudanças que o filme Vingadores da Marvel criou dentro da indústria do cinema. E um dos marcos e mitos, pelo menos para o lado negativo, é achar que o filme só é sucesso quando alcança a marca de 1 bilhão de dólares. Cara, pouquíssimos filmes na história do cinema alcançaram a marca de 1 bilhão de dólares de bilheteria. Isso é algo mítico. Mas após esse 1 bi de bilheteria do primeiro Vingadores da Marvel, se criou meio que essa ilusão de achar que um filme só é sucesso quando alcança a marca de 1 bi. Então quando o filme alcança a marca de 1 bi de bilheteria, ele não é apenas um sucesso, ele é um marco, ele se torna algo mitológico dentro da indústria do cinema. Por exemplo, Batman vs Superman não alcançou a marca de 1 bi, mas nem por isso ele flopou, já que fez bastante dinheiro na bilheteria. O filme do diretor Zack Snyder, lançado em 2016, teve um orçamento por volta de 250 milhões de dólares e alcançou a marca de mais de 870 milhões de dólares em bilheteria. E esse é o problema, já que eu observei que tem uma galera aqui nessa plataforma do YouTube dizendo que o Doutor Estranho, no multiverso da loucura, flopou porque não alcançou a marca de 1 bi e isso é ridículo. O cara que é ou se acha crítico, ele pode chegar aqui e comentar o que ele quiser a respeito de qualquer filme. Pode dizer que o filme é muito bom ou que o filme é uma merda, mas o que ele não pode dizer é que um filme que já fez mais de 900 milhões em bilheteria, flopou, já que isso beira a desonestidade intelectual e também mau caratismo. Então, gente, não caiam na lorota e na besteira de achar que só porque o filme não fez 1 bi de bilheteria, ele flopou. Isso tá totalmente errado. Você pode ser um sucesso de bilheteria e não alcançar a marca de 1 bi, que continua sendo algo mítico. Mas isso não quer dizer que um filme por não fazer 1 bi não é um sucesso de bilheteria, tá? E falando em Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, ele estreia agora dia 22 na plataforma do Disney+. Então, parabéns aí ao Tom Cruise pela marca histórica que ele tá fazendo com o Top Gun Maverick, que talvez possa alcançar a marca mítica de 1 bi, mas já é um sucesso absoluto. E parabéns também ao Sam Raimi e à Marvel pela sua marca de mais de 900 milhões com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E aí, qual a sua opinião sobre sucesso de bilheteria e flop? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Se você curtiu esse vídeo, deixe aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Assim você ajuda bastante esse trampo que eu faço sempre com muito carinho pra vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas que curtem esse tipo de conteúdo. Assim você também ajuda bastante. Fiquem bem e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu! Tchau!